A história de ser bonzinho, o que você fala, o cara é pra mim. Eu hoje era pra estar 30 vezes melhor se eu não fosse bonzinho como eu fui a vida inteira. Se eu tivesse tido um cara do meu lado pra me orientar melhor, pra deixar de ser bonzinho, eu estaria no lugar hoje, não reclamo do lugar que eu tô, não reclamo, mas eu estaria assim, 100 vezes melhor, mas sem dúvida nenhuma, a minha maneira de ser bonzinho na hora de tomar decisões importantes, de pensar mais nos outros do que em mim. Meu maior vilão é esse. Eu não, agora tentando fazer de tudo pra mudar isso, mas isso foi o que me atrapalhou a vida inteira. Não saber falar não, ser muito bonzinho, pensar mais nos outros, colocar os outros em primeiro lugar. Tem que colocar? Tem. Mas você tem que se valorizar, e muitas vezes eu não soube valorizar. Na verdade, você tem que colocar as pessoas em primeiro lugar, seguindo o que Jesus orientou. A meu Deus e o próximo como a ti mesmo. Você precisa estar numa sequência. Sim. O amor também não é uma qualidade humana, ela vem dele, eu me sinto amado por ele, eu me amo e eu dou a desse amor, ou seja, é um transbordo que vem dele. Sim. Você tem que ser bonzinho sempre, uma pessoa boa, boazinha nunca. Exatamente. E senão vai sobrar pra você e pra quem você ama. Uma vez eu levou uma broca do Silvio Santos, que eu fazia cada sessão premiada, da pirâmide premiada, e tinha os números lá, e eu era super rigoroso com isso, só eu sabia onde estava, que eu não queria que vazasse. E aí eu era super honesto com isso, sempre fui, cuidava disso, foi um pedido meu pra televisão, não quero que ninguém saiba, só eu sei. E a moça participou, era um prêmio de 10 mil reais, isso há muitos anos atrás, era um excelente prêmio. E a moça, quero o número 3, falei, pensa bem, número 3, ah, vou mudar, número 5, falei, olha, tem que pensar bem, hein. Ela falou o número 7, falei, vamos abrir o número 7, ganhou 10 mil reais. Eu induzi ao ganho. Tocou o telefone do switcher. Silvio Santos quer falar com você. Silvio Santos estava assistindo na hora, perdendo 10 mil reais. Eu engrossei a voz e falei, alô. Aí ele falou, ô Portione, você não pode fazer bondade com o chapéu dos outros. Ele falou, aqui não é igreja pra você fazer caridade, você tem que ser justo, nem bonzinho, nem malzinho, justo. Se você dá 10 mil no seu programa e ajuda a ganhar 10 mil, eu sou obrigado sempre a ajudar a pessoa a ganhar um milhão de reais no meu programa. Então, seja justo. Tanto é que até hoje, se alguém vai no meu programa, faz gracinha de soprar, de ajudar, eu viro o bicho. Não permito. Pode ser um game de brincadeira, de torta na cara. Não pode ter nada fora do que é justo. Nem bonzinho e nem malzinho. Aprendi com ele, foi numa porrada, mas eu aprendi. Ele fica o tempo inteiro na TV assistindo tudo. Ah, fica. Ih, tem tanta história com ele. Ele já te demitiu? Ele não me demitiu, mas ele me deixou em casa muito tempo ganhando sem trabalhar. Um dia eu cheguei pra ele e falei, Silvio, eu tinha gravado 13 pilotos num programa. Aí eu fui falar com o diretor, era o Lassê, que era da Globo, tinha ido no SBT. Fui no Lassê, eu quero trabalhar. Ele falou, ah, fica tranquilo. A gente vai te enrolar, pedir mais um roteiro, você grava e vamos te enrolando. Deu dois minutos a secretária. Se o Silvio quer falar com você, desci lá. Oi, como vai? Tudo bem? Faça mais um roteiro pra mim. O cara falou que vão me enrolar. Deu uma fita na minha mão, falou, veja essa ideia. E eu falei, Silvio, 13 pilotos, você não põe no ar. E aí? Faz o seguinte, você vai precisar de mim? Ele falou, por enquanto não. Falei, então me manda embora. Ele falou, não, eu te pago muito bem, tem contrato. Ou você fica em casa recebendo, ou grava o piloto. Eu falei, você não colocou a terceira opção aí? Falei, qual? Ele falou, eu, em setembro, sei lá, um pouco pra frente, eu estreio em outra emissora. Eu vou romper o contrato. Rapaz, pensa no homem brabo. Quando eu falei que ia romper o contrato com ele, primeiro que não precisa de contrato, é só na palavra. Mas quando eu falei que ia romper o contrato com ele, esse homem ficou bravo demais. E levantou e começou a dar o dedo na minha cara e saiu. Ele saiu, ele ficou tão assim que ele saiu do camarim, foi pro corredor no meio de todo mundo e a briga foi lá pra fora. E aí começou. Ele falou pra mim, não, é porque você tá tomando remédio antes da doença. Falei, Silvio, você tem um império. Falei, se você parar de trabalhar, a sua família, as suas filhas não vão passar necessidade. Eu tô começando a televisão. Você me manda deixando fora do ar, meu contrato vai vencer. Se eu parar de trabalhar, artista fora do ar não vale nada. Falei, como que eu vou fazer pra sustentar minha família? Eu preciso trabalhar. Não. Ele falou assim, o que você vai fazer da vida? Ah, eu falei, Silvio, enquanto eu tiver isso aqui, ó. Eu não passo fome. Se eu for um vendedor de panela, eu vou ser o melhor vendedor de panela do Brasil. E outra coisa, eu vou seguir seus passos. Quando você saiu da Globo e montou o seu canal, você cresceu demais. Eu vou sair daqui. Eu vou copiar todas as suas ideias. Eu vou pro outro canal. E o pau foi. E foi quando ele falou, não, você tá nervoso, você tá nervoso. Vai tomar um café que eu vou gravar um programa e já volto. A gente conversa daqui a pouco. Quando eu virei as... Foi mais longo ainda. Foi um negócio assim. Aí quando eu virei as costas, o segurança que tava do lado falou, rapaz, eu já te admirava. Agora é muito mais aí. Assim, eu sempre fui muito... Dizem que dois bicudos não se beijam. Eu sempre fui muito correto com ele, correto comigo. Mas nos momentos que tinha priga, era priga de gente grande. Confronto. Confronto mesmo. Eu não tinha medo de... Já tava fora do lado.